Capítulo árbitro, começa o jogo aqui no Pacaembu, começa Corinthians e Atlético Goianiense, rodada 28 desse Campeonato Brasileiro 2011, o Brasileirão. Olha que belo toque ali pela esquerda, levantamento, tocou no travessão! O toque de cabeça do Danilo, toca no travessão, o goleiro Márcio apavorado, você tá revendo, ó. Tocou no travessão, o goleiro se esparramou lá dentro, agora por este ângulo. Levantamento do Alex, o desvio! Gol! É do Corinthians! Leandro Castanha apareceu pra desviar. O goleiro Márcio quase toca na bola, quase tira! Mas o Corinthians faz 1 a 0 com 9 minutos aqui no Pacaembu. Gol de zagueiro Leandro Castanha. Quase de letra, uma meia letra. E aí o gol do... Opa, olha o kick da bola! Mas que bola foi essa, hein? Que... Ele não tá aventando nada, hein? Olha o chutão ali do Leandro Castanha. O zagueiro espera o goleiro. E aí o goleiro teve que se virar o Márcio. Olha só a ginástica do goleiro do Atlético ali pra evitar o segundo gol, hein? Boa bola, chegou o lateral, tocou pra trás! A bola passou pelo Paulinho, o Alex bate e o goleiro pega! Foi pra bola, bateu o Júlio César. Precisa tomar cuidado com essas bolas, né? Porque com a chuva, tudo escorrega ali, né? Assistiu ali o William, ganhou, bateu! E que golaço do William! Trinta e sete minutos de jogo no Pacaembu. Ele colocou a bola milimetricamente, né? Tirando do goleiro pra fazer um espetáculo de gol aqui no Pacaembu. E pro Corinthians chegar aos 2 a 0 no Atlético Goianiense. Vilaron. Um golaço. O William mostrou ali tranquilidade, aproveitou bem a jogada do Jorge Henrique. Que, de forma até atabalhoada, acabou criando uma boa oportunidade. Porque puxou bastante a marcação do Atlético pra si. O William ficou com a sobra, cortou pro meio. E a gente percebe que bateu ali com consciência, com a parte de dentro do pé. Fazendo a bola, fazer aquela curva por fora. O goleiro percebe que ela tá entrando, mas não consegue chegar. Nelho dos Anjos é bravo só. Olha a bola lá na frente. Alex! Gol! Gol! É o terceiro do Corinthians. O canhoto Alex fez o gol de pé direito. Encheu o pé, botou na rede. Você tá revendo, ó. Já já a opinião do Vilaron, se a posição era legal. E a bola foi pra rede. O Corinthians faz o terceiro aqui no Pacaembu. Mas dou a opinião já, Jota. Entendi que o Alex estava ali na mesma linha da zaga do Atlético. Portanto, jogada legal. E é isso que a gente cobrava do Alex. A movimentação, aparecer mais ali pra decisão. Afinal de contas, é um jogador habilidoso. Tem um bom poder de finalização. Olha só. Não é nem a mesma linha. Tava até um pouquinho atrás. Jogada absolutamente legal do Corinthians. E tomara que o Alex se motive aí com esse lance. Começa a aparecer, ele que estava até então sumidinho no jogo. Alessandro passa lá pela direita e a bola é pra ele. E é boa. Olha o levantamento. Toque de cabeça do Jorge Henrique. Primeira chegada do Corinthians nesse segundo tempo. Você tá revendo. Pequenino Jorge Henrique. Foi lá e cabeceou. Rolou bem aqui pro Anselmo. Bate pro gol. E ele bateu forte, hein? Ele mandou uma pancada. Júlio César até sentiu um problema no braço ali. Escanteio. Dá uma olhada aí. Vilaron, ó. Posição legal do Anselmo. E o que faltava pro Atlético até aqui no jogo é exatamente isso. Ter posse de bola e transformar essa posse de bola em oportunidades de gol. A entrada do Joilson e do Vitor Júnior deram essa condição de ter mais posse de bola. Até então o Atlético não conseguia transformar em oportunidades. Aqui no meio pro Alex. Na frente pro Alessandro. Chegou, tentou cortar o zagueiro. Arrumou e finalizou mal. A jogada foi bonita, né, Vilaron? A conclusão, não. A jogada foi boa. O Alessandro finalmente apareceu ali em boa condição como um ala. Fez um bom corte. O lançamento do Alex foi preciso. Só que ali a pedra esquerda não é a boa do Alessandro. E ele isolou. Desio de cabeça do Anselmo. Devolveu pra ele. Bateu o Júlio César. Fechou bem a porta ali o goleiro do Corinthians. E o Anselmo não conseguiu fazer o gol. Dá uma olhada aí. Jogada bonita do Atlético, hein? Falhou o zagueiro. Olha o Ramires. Tá rolando pro Adriano. Se recupera ali a defesa com o Anderson. De novo o lance, ó. O Ramires golou pro Adriano. Mas o zagueiro Anderson chegou. Olha ele acompanhando ali, ó. Olha lá. Pedindo a bola ali pro Ramires. Quando o árbitro da partida, o Jean-Pierre Gonçalves Lima. Fecha o jogo aqui no Pacaembu. Tá aí o Adriano. Jogou pelo menos uns 12 minutos. O Tite vai deixando o gramado. Corinthians é o novo líder do Campeonato Brasileiro. 3 a 0 no Atlético Goianien. O Tite vai deixando o gramado.